Quando uma criança não falava, que já tinha dois anos, não falava, uma senhora, a maia, ou a madrinha, ou uma senhora qualquer com a criança, as casas, não sei quantas casas tinha que ir. A nove. E a nove casa? A nove casa. Entrava para a porta e só dizia, se dá, é mole o pobre, quer falar e não pode. Mas não podia sair por a mesma porta. Lola, mas levava dentro de um fole. Tinha que levar dentro de um fole. E a porta, a casa tinha que ter duas portas. Não podia sair por a mesma. Entrava por uma e dizia assim, dá-lhe uma linha do fole, quer falar e não pode. E dava-lhe para que todos vinham, não sei o que lhe dava. E saía por outra porta, não dizia mais nada. E ia à outra casa? Tinha que ir a nove casas. Com duas portas. Com duas portas, as casas tinha que ter duas portas. Tinha que por uma e ver, ainda havia as casas, por duas portas. E levava a criança dentro de um fole. E não sabiam o que é o fole, nós também não podemos mostrar que já não usá, nós sabemos. O fole era a pele de um carneiro ou de um cabrito. Mas era feito e transportavam o vinho nas mulas, antigamente nele. As mulas, por exemplo, para transportar, por exemplo, lá vinho para os lugares mais da serra, transportavam um fole. E levavam o vinho, levavam o vinho para o moinho, traziam a farinha, o fole, e então metiam a criança, e era a madrina que ia com ela. E não é o provérbio, quando um homem vê muito, ele comeu um fole, estava cheio. Estava cheio, estava quando eu um fole a comer, que eu come muito, aquele é como um fole. E não é o fole, estava que eu comeu um fole. Obrigado.